Oi meus amores, tia Dai aqui, vamos pintar essa boneca LOL fofinha comigo Quem aí gosta da LOL? E quem aí gosta dos desenhos aqui do canal? Legal! Então se você gosta da LOL e se você gosta também dos desenhos do nosso canal Não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? O gostei é esse joinha pra cima Toda vez que você clica no gostei, você tá dizendo pro YouTube que você gosta dos nossos desenhos E assim, ele sempre vai te enviar mais desenhos legais A tia Dai postou um monte de desenho legal hoje, viu pessoal? Depois que vocês assistirem a LOL, entra aqui no canal, só clicar no nosso nome E corre lá pra poder assistir mais vídeos legais Tem muito desenho, muito bom por aqui E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, tá bom? Não esquece A nossa LOL é toda fashion e é a LOL sereia Então o cabelo dela é esse lilás clarinho pra ficar bem linda E depois eu já vou fazer o topperzinho de rosa Muito linda a nossa LOL, né pessoal? Batonzinho cor de rosa também E vamos pra cauda da nossa LOL daqui a pouco Vou só retocar os olhos de azul E verde água na cauda E claro, as pérolas vão ficar branquinhas, né pessoal? Que é o charme O nosso desenho tá ficando muito lindo Espero que tenham gostado Beijo!